O Call Center está disponível através do número 0800-646-6444. O canal de relacionamento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O serviço é de graça e acessível para telefones fixos e móveis dentro do Rio Grande do Sul. Todos os atendimentos ao usuário prestado ficarão registrados no sistema da Corsan. O atendimento presencial na sede de Cachoeira do Sul segue normalmente, das 8 horas da manhã às 11h50 e da 1h da tarde às 5h. A Corsan dispõe de outros canais de relacionamento com o cliente. O aplicativo Corsan está disponível para os sistemas Android e iOS. Permite visualizar as faturas em aberto e o código de barras para pagamento. Informa a falta de água e recebe notificações de vazamentos de água ou esgoto. No site existe a central de serviços. Oferece aos clientes facilidades como segunda via da fatura e laudo da qualidade da água. Também no site é possível consultar ou solicitar os mesmos serviços disponíveis pelo Call Center. A Corsan dispõe de outros canais de vazamentos de água ou esgoto. O que é isso?